Lina, Lina, macarena de mamãe, cadê o bicho lindo? Oi, a Lila tá roubando a comida do filhote. Oi, Lila, essa comida não é sua? Você tá vendo que essa comida é da Pepita? Oi, Jamil, Pepita tá comendo, que bom, tá charando, parabéns. Oi, eu gosto do pé de mamãe, Lina gosta do pé de mamãe. Oi, Lina, você gosta do pé de mamãe, mas o pé de mamãe nem tem chulé, e tu gosta? Meu Deus do céu, que bicho sem graça, olha que bicho de mamãe, parabéns. Lina, a Lina quer essa sarda, oh meu Deus do céu, você tá roubando, tá gravando? Hummm.